A avaliação diagnóstica de retorno, turma, terceiro ano, ensino fundamental, matemática. Essa avaliação é composta por 22 questões de alternativas. Apenas uma alternativa está correta. Boa prova a todos! Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar com a alternativa que vocês acreditam ser a correta que vocês marcarem na prova de vocês. Tá certo? Número 1. Observe abaixo o desenho de uma caixa de presente. A forma dessa caixa de presente lembra qual figura geométrica. Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 2. Observe o número no quadro abaixo. Nesse número, qual é a ordem ocupada pelo algarismo 3? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 3. Jorge colheu 65 laranjas em seu sítio. Ele doou 20 laranjas para seu vizinho. Com quantas laranjas Jorge ficou no total? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 4. Carolina foi para a aula de natação que começou às 14 horas e 30 minutos. A aula terminou às 15 horas e 20 minutos. Quanto tempo durou a aula de natação de Carolina? Número 5. Observe abaixo a quantia que Helena ganhou de sua tia. Qual foi a quantia que Helena ganhou de sua tia? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 6. Observe abaixo a decomposição de um número. Essa é a decomposição de qual número? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 7. Observe abaixo as figuras geométricas desenhadas na malha quadriculada. Qual dessas figuras geométricas é um quadrado? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 8. Observe os números no quadro abaixo. Qual é a ordem crescente desses números? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 9. Observe abaixo os animais em uma floresta. Qual é o animal que está mais perto do coelho? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 10. Resolva a operação abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 11. Observe abaixo as figuras geométricas. Qual dessas figuras é um poliedro? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 12. Bruna comprou 5 metros de tecido para fazer as cortinas do seu escritório. Quantos centímetros de tecido Bruna comprou para fazer as cortinas do seu escritório? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 13. As notas e moedas abaixo representam o valor em dinheiro da mesada de Anitta. Qual é o valor da mesada de Anitta? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 14. Resolva a operação abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 15. Tadeu chegou na casa de seus pais no dia 5 de janeiro de 2019. E foi embora no dia 21 de janeiro de 2019. Quantos dias Tadeu ficou na casa de seus pais? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 16. Gabriel comprou 5 fardos de refrigerante com 6 garrafas em cada fardo. Quantas garrafas de refrigerante Gabriel comprou ao todo? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 17. Observe abaixo Heitor e seus amigos brincando de roda. Quem está à esquerda de Heitor? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 18. Resolva a operação abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 19. Leila comprou um relógio novo para sua cozinha. Observe abaixo a forma que esse relógio tem. A forma desse relógio lembra qual figura geométrica. Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 20. Observe abaixo a sequência dos números. Ela começa com 87 e termina com 97. Qual é o número que completa essa sequência? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Qual é a unidade de medida mais adequada para Selina registrar essa quantidade de leite utilizada? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Número 22. Rafael começou a assistir a um filme a 7 horas e 20 minutos. Quando terminou de assistir, eram 8 horas e 20 minutos. Qual foi o tempo de duração do filme a que Rafael assistiu? Vocês vão marcar com o X a alternativa correta. Chegamos ao fim da nossa avaliação diagnóstica de retorno do terceiro ano do ensino fundamental de matemática. Parabéns a todos os alunos que realizaram essa avaliação. Parabéns a todos os alunos que realizaram essa avaliação.